De quatro em quatro anos, o Congresso aprova um projeto com as principais ações do governo. É o Plano Plurianual. Para cumprir essa programação, o Executivo precisa definir o que será a prioridade a cada ano. Isso é feito por meio da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e é ela que vai orientar a elaboração do orçamento federal. Entre outras coisas, a LDO determina o reajuste do salário mínimo, quanto o governo precisa poupar para pagar a dívida pública e eventuais alterações nas cobranças de impostos. Indica ainda os gastos dos órgãos públicos com pessoal e faz a previsão dos parâmetros macroeconômicos, juros, inflação, crescimento do produto interno bruto e taxa de câmbio. A gente recebe a proposta orçamentária que veio do Executivo. Vai abrir um prazo para a audiência pública, a ministra virá aqui explicar o projeto do Executivo, depois abre um prazo para o relator fazer um relatório preliminar, depois abre o prazo das emendas dos parlamentares e depois tem a votação. O presidente da Comissão de Orçamento pediu o empenho dos parlamentares para que a LDO seja votada antes da Copa do Mundo. Esse ano, que é um ano atípico, é um ano curto, nós temos aí as eleições, as nossas eleições, mas antes das eleições nós temos a Copa, nós temos um recesso, nós temos que aprovar urgentemente, trabalhar para aprovarmos a nossa LDO. A LDO é relatada por um integrante da Comissão de Orçamento. O relator não pode ser da mesma Casa Legislativa, nem do mesmo partido do presidente da comissão. Como este ano o comando é de um deputado do PT, a expectativa é que o relator seja um senador do PMDB, mas até agora o partido não fez a indicação.